Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Não! É, vocês acham que eu tô o quê? Dormindo, né? A Lorena tá descansando Não, minha gente Estou aqui já prontíssima Hoje tem mais trabalho Mais gravação Mais, 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 mais E quem fez? Eu, novamente, Teteu A gente fez um cabelinho mais rápido Porque hoje tem muita gravação Essa make mais color Porque a gente vai gravar com meus Pichuquinhos hoje Que delícia Gente, inclusive eu preciso falar pra vocês a agenda Porque eu tô voltando a trabalhar e eu ainda tô Tentando entrar no pique, entendeu? Peraí Dia 11, sábado Eu vou estar em Juazeiro Fazendo inauguração de mais um Açaí no quilo, que eu amo Eu estou acomodada com o meu açaizinho, por sinal Então, galera De Juazeiro, sábado temos um encontro marcado Tá bom? Hoje, domingones Eu estarei no Rio de Janeiro De volta aos ensaios Da Viradouro Pra gente sambar muito Carnaval tá chegando Essa, tô ansiosa, gente Então, comunidade Da Viradouro Domingo estarei aí pra gente dançar muito Tá? Vai ser ensaio de rua Então é nóis Tá? Põe uns buracos aí Pelo menos eu Pelo menos eu tô não caindo Porque eu não faço queda Ai, Brasil Ó, dia Dia 13, segunda Eu estarei em São Paulo Fazendo a presença Na feira da Coro Modas Com a Baulo Olan Então, galera de Sampa Que tá aí Menos A gente não vai mais pra São Paulo Temos uma presença confirmada, tá? 3 horas da tarde Lá Na feira da Coro Modas Com a Baulo Olan Espero vocês 14 14 Não 14 Não 15 Isso 15 Eu estarei Em São Luís São Luís Isso São Luís do Maranhão Com a Self Hat Vai ter mais uma inauguração da Self Hit Dessa vez em São Luís do Maranhão Então, galera de São Luís do Maranhão Que sempre me recebe com muito, muito carinho Estaremos juntinhos, tá? E, gente Depois eu passo o restante da agenda pra vocês Porque agora eu vou ter que descer pra gravar Mas dá pra vocês se programarem já aí Tá bom? Algo mais pra dizer? Por enquanto, o restante é segredo É, até bom Forca! Eu quero um sorvete Petit Gatô Aparecem aqui só pra me trazer coisa Olha o caderninho ali na mão Olha aqui o caderninho na mão aqui, ó Tô na minha parte de aqui com o SSR, rapaz Chegou aqui da Biomundo Eu amo essa loja Muito, muito, muito Lore, obrigada, viu? Eles estão inaugurando mais uma loja da Biomundo No Shopping Taigara Apareçam lá pra conhecer Vale muito a pena Meu estúdio hoje é a gravação de graça Só legal Seja só legal Tchau, tchau.